A essa tribuna, o desembargador Pauli, que é o nosso primeiro vice-presidente, para a qual pedimos uma salva de palmas. Convidamos também para essa tribuna a desembargadora Dulce, nossa segunda vice-presidente desta igreja Tribunal de Justiça, para quem também pedimos uma salva de palmas. Convidamos para a tribuna o desembargador Joatã Marcos de Carvalho, diretor da Revista Judiciária do Paraná, para quem também pedimos uma salva de palmas. E convidamos o professor jurista René Ariadotti, que também faça parte dessa tribuna, representando todos os colaboradores da Revista Judiciária do Paraná nº 5, que nesta noite está sendo lançado. Convidamos também Dr. Luiz Fernando de Queiroz, nosso editor-chefe da Revista Judiciária do Paraná, quem deixou maravilhoso o trabalho e que não mede esforços para que as árvores e os livros sejam plantados na mente das pessoas. Já disse Jorge Herbert, a consciência do dever cumprido derrama na nossa alma muita alegria. eu acho que com essa frase, esta membro do Conselho Editorial se sente muito feliz saber que Tribunal de Justiça, com todas as dificuldades que todos os tribunais enfrentam, ousa apostar em cultura, ousa plantar um livro. E neste livro, especialmente o nº 5, nós temos a homenagem daquele mural do Térreo, do Díglio, que tem os três princípios de direito, três princípios básicos, que se qualquer pessoa cumprir esses três princípios, a vida é bela. E eu tive a oportunidade de aprender esses três princípios básicos com o querido professor René Ariadotti, e gostaria de repeti-lo, porque nunca é demais. Honeste vive, viver honestamente, altero non lede, non desar oute, sui qui que tribuie, dar a cada um aquilo que lhe é devido. Então, com essas palavras, nós podemos dizer que esse livro, a Revista Judiciária do Paraná, se torna abençoada, porque ela vai buscar no fundo, além dos colaboradores, vai buscar na essência do direito, as palavras belíssimas que estão nesta capa, abençoar esse trabalho e outros números mais. Gostaria de passar a palavra ao desembargador Joatã Marcos de Carvalho, diretor da Revista Judiciária do Paraná. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que estamos lançando aqui o número 5 da revista. Com o apoio de todos, eu queria dirigir um agradecimento especial ao Fernando Gâni, que tem apoiado esse departamento inteiramente, dentro de todas as suas possibilidades. Gostaria de agradecer ao doutor Luiz Fernando Queiroz, que tem colaborado imensamente com a publicação, dando o formato que a publicação passa a ter daqui para frente. Gostaria de agradecer, embora não estejam presentes, os apoiadores da revista, que têm colaborado, patrocinados à revista. Gostaria de agradecer o apoio da Academia de Letras José de Alencar, que sempre tem se feito presente através de vários de seus membros, nessas ocasiões. Gostaria de agradecer a presença da nossa cúpula de tribunal, aqui representada pelo doutor desembargador Paulo Roberto Vasconcelos e pelo doutor Adúcio Cicola. Muito obrigado. E gostaria de dizer que a revista só se tornará cada vez mais efetiva e permanente com o apoio de todos os colegas e os apoiadores. Eu agradeço também a presença do nosso presidente da Academia, a doutora Ari Osvaldo Cruz. É uma honra tê-lo aqui, presidente. E, assim sendo, eu gostaria que todos pudessem apreciar os inscritos e nos retornar à sua apreciação da revista. Será muito importante para nós. Nós contamos imensamente com o apoio de todos vocês para que a revista, efetivamente, se torne cada vez mais um objeto de divulgação da nossa cultura. Muito obrigado. A verdade não conhece perífrasis. A justiça não admite reticências. Já dizia Guerra Junquê. Eu gostaria de passar a palavra a quem acreditou na revista judiciária do Paraná, o presidente Fernando Gannin, que também não mede esforços para que esta noite e outras noites possam se concretizar. Obrigado. Senhoras e senhores, boa noite. Mais uma vez, que com alegria nós apresentamos aqui da revista judiciária do Paraná. na nossa gestão é a terceira revista que nós apresentamos e a segunda em parceria com a Boli Júris. Com essa revista, hoje, nós, então, estamos cumprindo exatamente o nosso cronograma. Conforme no ano passado, nós já dissemos que em maio deste ano, nós lançaríamos a quinta revista. Estamos lançando a quinta revista. E vamos lançar em novembro a sexta edição da nossa revista judiciária com o apoio de todos os colaboradores e, principalmente, firmando esse compromisso e a certeza de um profícuo compromisso com a Boli Júris, aqui representada pelo doutor Luiz Fernando Queiroz, que se tornou um grande amigo nosso também. E quando a gente senta para conversar sobre a revista, esses dias ele até estava lá no meu gabinete, e nós chegamos até a comer pipoca juntos ali e tratamos da revista judiciária com a minha pipoca junto, não é, doutor Luiz Fernando? E o compromisso, uma parceria que realmente deu certo, e deu muito certo, e muito feliz pela qualidade dos artigos que estão escritos aqui, de pessoas do quilate do professor René Areldotti, e que dividem com ele, esse quilate, sete colegas magistrados, esperamos que esse mesmo sucesso se repita nas próximas revistas. Não posso deixar de parabenizar o grande autor de tudo isso aqui, aquele que executa, que faz isso, essa revista acontecer, que é o desembargador Joatã, que é a pessoa que o diretor da revista judiciária, e essa revista só saiu, essa parceria com a Bona e Júris, toda a revista, todos os artigos, tudo, quem correu atrás, foi o desembargador Joatã. E a ele é que deve ser dirigido, então, devem ser dirigidos os aplausos do sucesso dessa revista. Agradeço a todos os colaboradores, aqueles que contribuíram, que mandaram seus artigos, esperamos que na próxima também novos sejam mandados, e por fim, deixamos aí a palavra livre para quem quiser dela fazer uso. Muito obrigado. O prazer dos grandes homens consiste em poder tornar os outros mais felizes. Temos duas pequenas homenagens e gostaríamos de registrar a presença do nosso presidente da Academia de Letras, José D'Alencar, Ariosvaldo Prancoso Cruz, da Neide Azevedo, que representa a comissão verdade, muito importante nesta casa. E gostaríamos de fazer duas pequenas homenagens. Gostaríamos de que o desembargador Paulo entregasse um buquê de flores para a desembargadora Rosana, homenagem à mãe judiciária que ocorre nesta semana. Gostaria que o desembargador Joatã fizesse uma entrega à nossa querida Neide, da comissão verdade, vem apresentando a cultura do Paraná. Doutor Fernando Gannem tem alguma... dois recados. Na verdade, é um recado só. Aproveitar o ansejo, convidar os colegas também, para que... os presentes, para que no dia... no dia 9 de maio, agora, quinta-feira, nesse mesmo espaço, gentilmente cedido pelo Tribunal de Justiça, nós iremos fazer o lançamento da obra de curso de direito tributário de um colega nosso, o Rogério Cunha. Ele assumiu a magistratura faz pouco tempo, faz uns seis meses que ele assumiu a magistratura, e está lançando a sua primeira obra, com apoio da Associação de Magistrados também. Fica desejar o convite a todos os presentes a participar de mais esse evento. O doutor Paulo, nosso primeiro vice-presidente, quer usar a palavra. Meus queridos amigos, falo aqui no improviso, mas não poderia deixar de enaltecer aqui o trabalho da Associação dos Magistrados do Paraná, através do presidente Fernando Ganem, parabéns por essa continuidade na realização desse projeto maravilhoso, projeto que está sendo elaborado, executado pelo doutor Joatã, a quem rendo minhas homenagens também, sempre o fiz. Fico muito feliz de você, durante toda a magistratura, ter se empenhado para realizar essa obra. Parabéns, você é um homem digno, que dignifica a magistratura, e que realmente só nos traz, digamos assim, momentos de alegria e de felicidade, porque esse trabalho realmente representa não só a Associação dos Magistrados, mas também o Tribunal de Justiça. Tenha certeza, devagador, parabéns pelo seu trabalho. E eu gostaria aqui, se todos me permitirem, de convidar uma pessoa especial, que eu não perderia em momento algum a oportunidade para ouvir uma palavra dele. professor René Adelda, peço a vossa excelência, que nos traga uma palavra, por sua oratória, só nos traz emoções, e nos deixa lá. Bem, ligeiramente quero lhes falar de um casamento indissolúvel, que dura mais de 50 anos. Desde os tempos da universidade, jovem, me apaixonei pelo sentimento da justiça, e nunca pude abandoná-lo, e nunca quis abandoná-lo. Durante os momentos difíceis, da ditadura militar, na hora dos advogados, tive a oportunidade de lutar junto com muitos colegas pelos predicamentos da magistratura, que estavam suspensos. E esse casamento, a esta união indissolúvel, como eu tenho dito, se manifesta não apenas no exercício de outurno da minha profissão, mas também em momentos altos, como esse, quando a honra de poder participar do conselho editorial, merce da generosidade do desbegador Joatã, e ter que ser convidado para escrever um artigo que eu apropriadamente escolhi sobre a missão da magistratura, o poder criador da magistratura, deixo-me imensamente feliz. Sejam certos de que essa tarde, singular pela sua natureza, e importante pela sua existência, ficará marcada na minha carreira profissional, porque quero dar cada vez mais a minha contribuição, não só de advogado, mas de cidadão também, para o poder judiciário que eu tanto admiro e estimo. E sejam certos de que isso não é uma saudação protocolar do advogado, é um depoimento do cidadão que conhece, que vive as inquietações do poder judiciário, com suas cargas oceânicas de processo, a navegar muitas vezes em mares turbulentos da incompreensão e da injustiça. E é por isso, num momento como esse, que tem, digamos assim, a sacralidade da obra escrita, da obra publicada, é que eu me sinto profundamente feliz e agradeço a iniciativa do nosso desembargador, ao qual eu jamais poderia negar a oportunidade de falar atendendo a uma especial recomendação. Muito obrigado. Palavras do professor René Dotti nos levam à sala de aula, nos levam às lutas de 64, 68 e nos levam também a bons momentos como este. Nada como nós lembrarmos uma frase. Há sempre um momento no tempo em que uma porta se abre e deixa entrar o futuro. Graham Greene. Com essas palavras, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Obrigado.